Siga sempre o coração. É. O coração. Escuta o que ele pede. O que ele diz. É difícil que ele se engane. Tô melhorando. Eu posso ajudar você em alguma coisa? Você nem imagina o quanto você tá me ajudando. O meu problema é exatamente esse. Se eu me deixo levar pelo coração. Ou não. Deixe-se levar pelo coração. Você sabe que pode contar comigo, sabe? Sei. Sei. Sei que posso contar com você. Tenho certeza que sim. Bom, agora que você já tá boa, eu posso te fazer uma pergunta. Você tá sozinha ou já arranjou um namorado? Por que que você quer saber? Não sei, mas me parece que você voltou àquela vidinha que eu conheço muito bem. Muito trabalho e pouco amor. Ou nenhum. Ai, meu Deus. Lá vem o psicólogo. Mas qualquer um pode ver que é isso que tá acontecendo. Pode ser. Seja isso também. Helena, se você não tem uma companhia, um parque, como é que você vai se divertir? Como é que você vai sair pra passear, como a gente fazia? Pegar um cinema, um teatro, uma praia, um clube, um barzinho à noite, pra ouvir uma música. Pra tudo isso, tem que ter um homem do lado. Eu vou providenciar um homem pra ficar ao meu lado. Não quer dispôr de mim? Não. Não quero tirar a companhia de ninguém. Continuo querendo casar você? Isso que é o pior. Você devia tentar o casamento. É capaz até de gostar. Ai, meu Deus. Tenho que ir, Greg. Eu não vou ser. Não, não. Termina seu café. Eu vou indo. Eu tô tão pertinho de casa. Não, não, senhora. Eu faço questão. Vou acompanhar você. Obrigada. Obrigada por estar aqui nesse momento tão importante pra mim. Obrigada por me convidar pra esse café. Tava me sentindo péssima. Culpada. Foi tão bom encontrar você. Beija só. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse te agradecer por um conselho. E olha agora, não vou mais me sentir culpada por seguir o que você me disse. Por seguir o que manda, o que manda o meu coração. Ai, tá uma graça. Uma graça. Cada dia que passa tá mais esperto, é. Acho até que já tá me reconhecendo. É. Tá aqui sim. Acabou de chegar. Outro pra senhora. Dona Selma. Ai, disse que eu ligo em seguida pra ela. Tá, ó. Ela liga daqui a um minutinho. Tá? Beijo. E a Clara? Tá ótima. Tá linda, tá linda. Não dá trabalho nenhum, dona Helena. Eu acho até que ela já sabe quem eu sou. Hum, é bem possível. E aí, melhorou? Melhorou do quê? Ué, saiu daqui preocupada. Ah, melhorei, melhorei. Quer o suquinho e o queijo quente de sempre? Quero. Quero? Quero. Clara. Cheguei. Tá vendo a mamãe? Clarinha. Clarinha. Olha eu aqui. Tá me vendo? Resolvi, filha. Filhinha, tá resolvido. Você vai ficar comigo pra sempre. Quero. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus.